É um camping aqui no Ambari. Como é que é o nome do camping? É Ganso Complexo de Lazeiro. Ganso aqui do Ganso. O que é isso aí não? Isso aqui, a diária hoje, né, tá em 49, hein? 49 com pessoas, mas inclui piscina, área de camping, canoagem aqui, ó, muito bonitinho aqui. Vindo para a Lambari, conhecendo Lambaris, Caxambu, Cambuquia, São Lourenço, já tem um lugar para ficar, um lugar muito bonito. Aqui é outra piscina, bar molhado. Piscina aquecida, piscina aquecida, bar molhado. Aqui é a pesca esportiva. Esse camping aqui fica a 5 quilômetros do centro de Lambari. Piscina aquecida Piscina aquecida Piscina aquecida Ainda até o Pissão Se não quiser ficar acampado tem hotelaria lá Aí pessoal, essa piscina aqui é quente, é piscina de água quente Esse é o Camp Red Top, parecido com o meu, só que tem que ele não é pop-up Esse aqui é o da Mototrailer Música Piscina, água fria com barro Bar molhado Aqui é a Tirolesa Agora vamos para o Camp Red Top, vai para sair com um tiro não né, vamos direto Acho melhor ir direto, senão vai ficar muito tarde para chegar Para chegar lá, são quatro horas e meia de viagem Estamos chegando já em Capidório Ainda falta 150 quilômetros Mas já estamos chegando É, então está mais perto do que hoje Está passando por Varginha né, agora chega agora Olha, não é bom, não tem outra cidade antes Está meio assim, arreventada É, então é verdade, é verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade A gente tem o Fear